Então, me fala esse negócio que você teve, essa virada que você teve, que você falou, que você comentou aqui, que agora eu vou fazer vídeo focado no público infantil, né? O que que você mudou, assim, exatamente? Porque, assim, eu, obviamente, eu não vejo vídeos para o público infantil, né? O que que você fez aí? Então, eu não faço mais naquele formato. Hoje em dia, o meu público é infantil, a maioria, mas porque... Minecraft é assim, né? Só que na época que eu comecei a fazer muito vídeo, era infantil, tipo assim, de falar... Galerinha! Era forçar a voz, gravava em 10 minutos, cortava ali, acabou e postava. Não tinha edição, não tinha nada, era só para criança mesmo. E era o Minecraft vanilla, simples, assim? Era... Sempre instalavam algum modzinho, tipo era Minecraft mais alguma coisa. Minecraft mais tem creeper eletrizado. Minecraft mais os creepers são coloridos, né? Entendi. Sabe? Tudo assim. A pessoa não é como que tem coisa para explorar... Não, Minecraft é infinito. É, eu fazia o dos snapshots, né? Sim. E aí, é sempre, todos os snapshots que faziam, criavam o mapa, botavam tudo de novo e faziam um vídeo disso. É, eu já fiz também alguns vídeos de snapshots, sempre... Ainda tem? Tem, tem. Só que agora, hoje em dia, o pessoal não está mais ligando tanto para as atualizações, porque o conteúdo hoje em dia está muito difícil de fazer, muito elevado. Tipo, não é mais... O conteúdo que eu fazia em 2021, 2020... 2020 era super infantil, não dava trabalho nenhum. O trabalho era fazer muito vídeo. Tipo, ficava 15 horas gravando, mas é porque era para fazer... Eu lembro que final de novembro eu tinha, tipo, 200 vídeos de gaveta. Caraca! É. Nossa! A gente gravava, tipo, 20 vídeos num dia. Nossa, aí, cara, isso aí está me lembrando minha época, quando eu fazia essas coisas. O cara está dando PTSD, né? Não, porque eu lembro que teve uma época, porque, assim, como eu nunca fui de um jogo só, né? Eu sempre gravei o montão, e aí era na época... Porque, assim, aquele período, você está jovem, essa é a fase mesmo. Sim. Que, quando eu larguei, eu tinha 24 anos, quando eu larguei o trabalho e fui fazer. Sim. Tipo, já era quase tua idade. E aí, eu falava, não, esse período aqui vai ser o período da loucura, que eu não vou viver direito, eu só vou fazer essa porra virar. Então, assim, vira e mexe quando eu viajava, sei lá, também tirava férias de vez em quando. Mas não era bem férias, porque, tipo, eu viajava a semana, eu gravava os vídeos, né? Sete de cada dia para compensar, para poder viajar. Coisa de maluco. Você já tinha editor nessa época ou não? Você editava tudo ainda? Não, nessa época eu tinha editor. Ah, bom, né? Eu contratei editor quando eu comecei a postar três por dia. Até dois por dia eu editava. Aí, é porque o meu set por dia foi, tipo assim, dois, aí três, aí quatro, foi aumentando aos poucos, fui criando segurança para aumentar, sabe? E aí, depois, foi tudo com o editor. Uns editavam três, outros editavam dois. Cara, a melhor parada da gente que trabalha com isso é, o editor, ele é fundamental, por favor, ele é fundamental. Sim. Porque, assim, ah, dá para eu editar meus vídeos e economizar o dinheiro que você paga o editor? Claro que dá, mas aí, aí fudeu, não dá. Compensa demais, né? É um negócio muito... Compensa, com certeza. É, porque assim, quando está lá no começo, não compensa. Aham. Tipo, vai pagar, sei lá, um valor para o editor, mas vai todo o dinheiro, tudo o que tu ganha vai para o editor. Aham. Só que aí, depois, começa a compensar. Sim, sim. E aí, você virou para essa coisa infantil, porque, por causa do mercado mesmo, você viu assim, a meta do Minecraft é essa, a gente sabe que tem um público insano de criança, né? E assim, por exemplo, eu fiz muitos vídeos de Minecraft, muitos, mas se você for ver minhas estatísticas, meus vídeos de Minecraft são só os velhos que assistem, porque o meu, minha faixa etária é 18 a 35, minha faixa etária, minha faixa abaixo 17 é tipo 6%, é muito pouco, né? Então, e aí eu sempre fiz os vídeos de Minecraft do jeito que eu faço qualquer coisa, né? Então, eu sabia que eu não ia atingir esse público infantil, eu sempre soube. Mas, no seu caso, você mudou pensando no quê, assim? Foi meio gradativo, assim, eu fui mudando, não foi, ah, vou mudar agora porque eu quero atingir esse público. Eu tinha uns amigos que faziam, e aí eu fui começando a ir na onda deles para ter gente para gravar e fui para o conteúdo infantil. E tanto é que eu fiquei, acho que, uns 3, 4 meses fazendo super infantil, assim. Aí, foi por causa de influência mesmo dos amigos. Deu certo. Só que depois, só que eu não gostava, tipo assim, não achava legal fazer o vídeo forçando a voz, era, não era, tipo, eu não estava jogando, gostando de jogar, eu estava fazendo para produzir, em massa. E aí, veio 2021, eu comecei, eu diminuí, postava só 4 por dia. É só. É só. Aí, comecei a postar 4 por dia melhores aí. Contratei um editor para cada vídeo, e aí eles faziam cada vídeo editadinho e tal. Só que, tipo, na época eu pensava, nossa, que qualidade absurda. Hoje eu olho esses vídeos que eu achava super incríveis, é bizarro, é, tipo, é bem, bem abaixo do que o pessoal está fazendo hoje em dia. Mas foi por causa de influência mesmo que eu comecei. Legal. É porque, assim, você já teve gente te perturbando por causa disso, de você fazer a coisa, mas, porque, você lembra do, quando viralizou o minguado? Sim, sim. E, assim, é, obviamente, para pessoas adultas, você olha o que foi aí, você acha esquisito e tal, mas o moleque sofreu um retinho insano, bagulho, cara, ele fazia vídeo para criança, né, e tal, era isso. Isso rolou contigo também? Nada muito grande, mas até hoje tem gente que, tipo, acha que eu sou o cara que fazia os vídeos com vozinha, sabe, eles nem, não entram no canal e, tipo, xingam e tal, ai, porque não sei o que lá, o conteúdo hoje está um lixo, porque só esses canais infantis, só que, tipo, se for ver um vídeo hoje em dia, não é um vídeo igual, um vídeo super infantil, é um vídeo que eu, sinceramente, assistiria, entendeu? O conteúdo, eu digo o conteúdo do pessoal de hoje em dia, né, não só o meu. E, mas, assim, foi evoluindo muito a curva de, quando, o primeiro ano que eu fiz vídeo, a curva de evolução de qualidade foi assim, aí, eu comecei a fazer, chegou esse ano agora, final do ano passado, fiz assim, ó, tá ligado? Chegou uns youtubers novos, tipo, estouraram a galera, assim, e o pessoal está fazendo os vídeos muito bons, tá ligado? E estudando, e aí, tipo... E você estuda bastante o YouTube? Tipo, assiste vários youtubers para ver o que a galera está fazendo? Sim, sim, eu vejo muito, escrevo bastante, eu tenho vários documentos lá de, enfim, coisas que eu vejo, ideias e estratégias e como, ah, o que fazer para não sair nesse momento do vídeo? E eu acompanho muito gringo hoje em dia, muita galera da gringa, e o pessoal da gringa que está estourado, está fazendo uns vídeos super absurdos. Sim. Mas, absurdo do que, exatamente? Tipo, de roteiro mesmo. Mas é contando história ou...? Eu não estou nem falando do Minecraft, tá? Ah, tá. Falando no geral, né, tipo, Mr. Beast, Ryan FaZe, esses caras, assim. Aí, eu vejo eles e tento adaptar, por exemplo, às vezes até o jeito que eles começam o vídeo, ah, não sei o que lá, eu vejo, como que poderia fazer isso no Minecraft? E aí, vai fazendo, e aí, tipo, eu fui começando, só que assim, quando a gente está sozinho, está crescendo, está grande sozinho, fica na zona de conforto, eu estava na zona de conforto. Aí, ano passado, o Mr. Beast lançou o Mr. Beast Brasil Gaming. Aham. E aí, tipo assim, os youtubers pensaram, acabou, já era, porque veio um canal que fazia vídeo dando 100 mil dólares nos vídeos, o que a gente vai fazer? É, tipo, quando a Amazon chegou no Brasil, né? É, tipo assim. O varejo, ah, meu Deus. E aí, a gente começou a focar em melhorar e acompanhar, né? Porque senão a gente ia ficar para trás. E aí, depois veio outra galera fazendo os vídeos melhores ainda que o do Mr. Beast Brasil, sabe? Porque mais adaptados para o Brasil. E aí, tipo, a galera começou a fazer e eu que estava grande, o pessoal começou a fazer melhor, muito melhor que os meus vídeos. Aí, eu dizia, tá, se eu quero continuar crescendo, eu tenho que fazer, tenho que superar. E aí, sempre foi isso, tipo, meio que uma... Batalha. Uma batalha de quem fazia o melhor vídeo todo dia, só que tudo na amizade, assim, a gente gravava junto e tal, a galera, tipo, por exemplo, os principais hoje em dia que fazem esse conteúdo sou eu e o Problems, que são os maiores, assim, desse conteúdo, não, tipo, desse conteúdo mesmo mais caprichado, sabe? E a gente faz e foi isso, fazia um vídeo, ele fazia outra, batia uma meta, batia outra e seguia nessa. Entendi, legal. Mas gravava junto e tal. Tchau.